Olá, eu sou Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo super fácil com uma dica muito legal para quem quer fazer lembrancinha de aniversário, que é o bolo de leite ninho recheado de Nutella e ele já sai recheado direto do forno. Antes de começar a receita, eu quero avisar vocês que a lista de ingredientes fica aqui na descrição do vídeo. Fica abaixo do vídeo. Se você não encontrar, é só clicar na palavrinha mostrar mais, ok? Vamos lá então conferir essa delícia. Eu começo pela massa, acrescento aqui na minha tigela os ovos, o óleo, procuro usar um óleo sempre de qualidade, girassol, milho, açúcar, esse aqui que eu estou usando é o refinado, normal, e vou dar uma leve misturadinha. Quem quiser usar o liquidificador, fica à vontade. Acrescento agora o leite e o leite em pó. Mexo novamente, muito simples de fazer. E acrescento agora a farinha de trigo. Quem quiser utilizar a farinha de arroz, pode utilizar que dá certo, tá? Fermento, vou misturar esse fermento em pó já na minha farinha de trigo. Coloco, pra facilitar, coloco todo de uma vez e mexo até incorporar completamente. Aqui já tá pronta a massa, ó. A sugestão que eu quero dar pra vocês é essa marmitinha aqui descartável. Essa daqui, ela tem 10 por 8 e 3 centímetros de altura. Bem pequenininha mesmo. Você encontra de diversos tamanhos, tá? Eu coloquei minha massa aqui numa jarra pra facilitar o pingamento. E uma colher pra parar esse pingamento. Então é muito simples, ó. Coloco só a metade dessa forminha, porque o bolo cresce e também vai uma cobertura. Não pode chegar até a boca. E vou fazendo isso em todas as marmitinhas. Aqui já coloquei em todas. Tô com o meu creme de avelã aqui na manga de confeitar. Pra facilitar, né, o recheio. Vou cortar, olha só, o biquinho dele. Eu tiro um pouquinho desse creme pra começar. Introduzo na massa, ó. E aperto fazendo um zigue-zague. E assim eu vou recheando, tá? Quando eu terminei, eu limpo o bico com papel. E faço isso em todos. Vou recheando, ó. Apertando. Aqui todos já estão recheados. Eu apoio numa assadeira pra que eles não fiquem tombando no forno. E vou levar agora no forno pré-aquecido, 180 graus, por 25 minutos. Isso para tamanhos pequenos, ok? Aqui já soa. Eu vou deixar esfriar bem pra fazer a cobertura. Pra cobertura, eu tenho aqui chocolate branco nobre. Desse que a gente encontra no supermercado. Laca, garoto ou profissional, tá? Acrescento o creme de leite. Tô usando o de caixinha, o HT, que é mais em conta. Se quiser usar de lata, pode usar com soro. Misturo bem. E acrescento agora o leite em pó. Mexo novamente até ficar bem misturadinho, ó. Bem uniforme. Tá pronta a cobertura. Pego aqui o meu bolinho. Tá vendo que ele não assou até a boca. Por isso que eu coloquei só a metade da forminha. Pra ele ficar baixinho. Porque ainda vai essa cobertura. Tá? Agora eu acrescento a cobertura. Aliso bem pra ficar bonito. E por cima, coloco umas raspinhas de chocolate pra finalizar. Faço isso em todos. Olha só que já estão todos cobertos e com a raspa de chocolate. E eu venho com a tampa sempre do lado do alumínio para baixo, ó. Então essa parte do papelão fica pra cima. E assim você vai fechar todas as marmitinhas. A validade desse bolo é de 5 dias na geladeira e 3 meses congelado. Quero dar uma ideia pra vocês, ó. Quem quiser fazer ele com o tema da festa, ó. Imprime o papel e cola na parte de cima. Tá? Nessa parte que tem o papelão. Olha só. E aí você pode também fazer com adesivo ou mandar numa gráfica. Eu peguei da internet, ó. Tem os desenhos prontos já. Você pode fazer no sulfite mesmo. Se for uma festa em casa. Tem já quem vende essas marmitinhas prontas. Mas é uma ideia pra vocês. Então eu vou colocar aqui, da mesma maneira, ó. Sempre o lado do alumínio pra baixo. Em contato com o doce. E fecho como eu fecho o outro. E assim eu faço todos. Tem gente que coloca a foto da criança aqui nesse quadradinho. Aí você vai fazer o tema da festa e como você preferir. É só uma ideia. Vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como que fica esse bolo por dentro. Olha só. Fica já recheado. Uma delícia. Com cobertura e tudo. Muito gostoso, pessoal. É isso. Viu só que fácil de fazer? E fica uma delícia. Quem quiser fazer na forma tradicional. Não quer assar na marmitinha. Pode fazer que dá certo, ok? A única questão aí é que quando o bolo é assado com o recheio, né? O creme de avelã e a Nutella. Ele fica um pouco mais consistente. A Nutella não fica molinha. Porque foi ao forno e assou junto com a massa. Se você gosta da Nutella molinha. Aí eu recomendo que você primeiro asse a massa e depois recheie, tá? Aí você pode tirar o bolo da marmitinha, cortar, rechear e voltar. Ou então com o próprio bico de confeitar, já furar a massa como se fosse um cupcake e rechear, ok? Essa é a única questão aí de gosto. Se você quer fazer produção, eu aconselho que você já faça tudo de uma vez. E você já sai recheado do forno porque fica muito gostoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um super beijo a todos. Eu não tô mandando beijo específico, que nem eu falei no outro vídeo. Tô com um pouco de... pouco tempo, na verdade. Tô com muito trabalho. Então eu não tô conseguindo anotar o beijinho certinho pra mandar pra cada um de vocês. Mas muito, muito obrigada por sempre me acompanhar. Vocês que são novos inscritos, super beijos. Sejam muito bem-vindos. Encontro vocês na próxima quarta-feira, a uma e meia da tarde. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir e compartilha com os amigos aí, familiares, pra ajudar o canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, clicando aí no canto da tela, dentro desse círculo que tá aparecendo com a minha foto. Clica ali e se inscreve pra receber as novidades. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima!